Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu vim bem sozinho Sem ver o carinho Sem ver o amor Meu sonho amado Eu queria conhecer Eu queria conhecer São gostos da manhã Pra você Pra quem te aprender Alô, meu sonho amado Eu queria conhecer Eu queria conhecer São gostos da manhã Pra gente aprender Pra gente aprender Tu não faz como Pra mim Que vem do dia Que me arruou Do outro Do outro Mas eu que tenho Não sei o teu carinho Tem o teu amor Tu não faz como Pra mim Que vem do dia E a santificação Do outro Do outro Do outro Do outro Tchau, tchau.